Daqui a pouco a gente tem as informações ao vivo, direto, lá da Expo Zebu e também os detalhes da AgriShow. Mas antes, eu quero chamar a atenção de você que nos acompanha aqui para um assunto que vem ganhando muito destaque, né? Porque a gente sabe que o Brasil é um dos grandes players, né? Uma grande potência no cenário global quando o assunto é agronegócio. E uma parceria entre a CMS Agrícola e a Serasa Experience vai promover o Agro Evolution, um evento para dar ainda mais visibilidade às novidades do nosso setor, mantendo este cenário em constante evolução. Por isso, a gente vai conversar agora com o Renato Buranello. O Renato já está aqui com a gente, né? Ao vivo no JTV de hoje. O Renato é coordenador do curso de Direito do Agronegócio do INSPER e vice-presidente da BAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio. Renato, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Terra Viva. Agora, esse evento aí que está para acontecer. Hein, Renato? Fala para a gente aí do Agro Evolution, por gentileza. É o primeiro? Como é que vai ser? O que a gente pode esperar dele? Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Prazer estar aqui com você. Mais uma vez aqui, a oportunidade é ótima poder falar um pouquinho do agronegócio e o contexto desses principais temas que envolvem o setor. E nesse evento específico, o primeiro aqui, nessa parceria que você citou, CMS, Serasa, enfim, a gente nota, mais uma vez, um destaque importante, um capítulo fundamental da política agrícola do país, que é o crédito. Eu diria que o crédito é a variável central, na verdade, que integram todas essas atividades econômicas que compõem o agronegócio, tanto no antes da porteira, no porteira, pós-porteira. Então, um evento como esse, de fato, trazendo novos paradigmas para a discussão com importantes players, importantes agentes públicos também, na discussão e revisitação de diretrizes dessa política agrícola, crédito e seguro, é fundamental e muito oportuno. Creio que vai ter um grande êxito num momento tão importante como esse. Eu já estou vendo aqui que tem várias palestras programadas, né? Você está aqui também, vai ter uma palestra contigo aqui. Qual que vai ser o tema da sua palestra mesmo? O que você vai levar de debate aí durante o Agro Evolution? Então, dentro dessa vertical crédito e financiamento, a questão de sustentabilidade, meio ambiente e ESG para o agronegócio, ou casos, exemplos importantes que o setor poderá dar dentro desse contexto do trinômio mundial, global, do ESG, é um pouco da temática que nós vamos permear. Então, acho que vem bem também nesse sentido, porque é um olhar, sim, para a atualidade e olhando algumas políticas antigas que podem ser renovadas, mas muito da lente para o futuro. Como é que será esse crédito no futuro? Esse é o subtítulo, na verdade, do evento. E acho importante, porque nós estamos, sim, numa mudança de paradigma desses modelos de financiamento, permeados, temperados por essa questão socioambiental. Então, de novo, a importância de debates como esses em alto nível para a gente poder seguir bem e seguir mais na questão de financiamento e crédito para o setor. Ainda seguindo nesse ritmo aí, né, de crédito, etc., nessa mesma linha, tem a questão também da precificação, né? Sofreu alguma grande variável de baixa nos últimos meses, pelo que a gente vem acompanhando, né? Como é que você faz a avaliação desse cenário e o que influenciou essa questão? É verdade, você tocou num ponto importantíssimo. Nós temos um ciclo aí se fechando, né, de alta, de uma receita, uma margem muito boa ao produtor, mas nesta safra agora a gente tem queda de margem e quebra de safra, né? Por quê? Porque você tem preços, você citou, preços por uma forte oferta caíram, não seguiu a mesma trajetória dos últimos dois, três anos de subida e aí você realmente tem uma receita um pouco menor. Em algumas regiões, principalmente no Mato Grosso, a gente ali até com subclimas, mas em algumas regiões até com 30% de queda. Então, se você somar esses fatores, de fato nós tivemos aí, né, circunstancialmente, né, um momento passando ainda por um momento chato que pode perdurar até o ano que vem, essa é a nossa avaliação, dá aí a importância, né, dos instrumentos de gestão de risco, né? Acho que é fundamental falar disso, é, para mim, um dos pilares da nossa nova ótica para uma política agrícola de crédito e financiamento mais consistente, mais duradoura, mais sustentável, né? Porque você tem sim na natureza e, portanto, no agronegócio, riscos que só uma boa modelagem de seguro pode, de fato, assegurar o mercado e os demais agentes que compõem o pós-porteira e antes da porteira, a produção, né, uma melhor segurança, uma maior transparência na questão de crédito e financiamento. 22 de maio, ou seja, no final desse mês, das 8 da manhã em diante, a gente vai acompanhar de perto. Por que eu estou dizendo aqui, lembrando, eu estava procurando aqui nas minhas anotações e não achei também, mas vai ser no Centro de Convenções Rebouça, aqui em São Paulo, mas até lá a gente vai falar muito mais do Agro Evolution. O Renato vai estar com a gente aqui outras vezes, até esse dia do evento. Estaremos aqui com os representantes do evento, palestrantes, discutindo tantos outros sub-temas que vão estar presentes e não só a palestra do Renato aí. Bom, antes de encerrar, eu só quero dizer uma coisa para você. É que eu fiz um curso executivo de agronegócio no INSPER e isso me auxiliou muito, vem me auxiliando muito aqui no meu trabalho, além do MBA que eu fiz de agro também na USP. Então, o INSPER realmente sempre fazendo parcerias precisas e importantes nesse setor do agronegócio. Parabéns a você que também está à frente disso. Viu, Renato? Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui e volte até o dia do evento, tá bom? Um abração para você. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu estou à disposição. Boa noite. A Agro Evolution, 22 de maio, no Centro de Exposições de Convenções Rebouças, aqui em São Paulo. Até lá. Tchau. Tchau.